Hoje eu, jornalista Voltaire Santos, começo uma série especial aqui em TAPS. Nós vamos trazer aqui ao meu lado personagens vivos da história de TAPS. Personagens que estão nos corações, que estão na nossa memória afetiva, porque marcaram muito tempo conosco. E hoje a figura que eu trago aqui é a figura do Cascudo. Afinal, quem aqui em TAPS já não teve um churrasco assado pelo Cascudo? Seja na BB, com os funcionários do Banco do Brasil, na Associação Atlética Banco do Brasil, seja no CTG, seja na paróquia da igreja, enfim, todos em algum momento já cruzaram na churrasqueira e o Cascudo estava lá proporcionando aquele churrasquinho. O Cascudo hoje está aposentado, mas durante muito tempo serviu aí as pessoas com um magnífico trabalho. Afinal, com o seu trabalho conseguiu justamente se transformar em amigo das pessoas e essa, com certeza, é a maior riqueza que se pode ter. Cascudo, primeiramente, boa noite, Cascudo. Me diz uma coisa, o que mais tu sente saudade desse período que tu assava para o pessoal da BB, o pessoal da paróquia, quem são as pessoas que tu lembra mais, Cascudo? Boa noite. Me lembro do seu Arno, me lembro do seu Arno, me lembro dos colegas todos. Seu Arno Correia. Seu Arno Correia, do seu... o seu Lincoln, meu patrão, meu patrão também. Seu Lincoln, né? Muitos anos na paróquia, muitos anos na minha paróquia. E o... o... como é o nome dele? Tem muita gente bacana, né? Seu Lincoln, seu Arno Correia. Correia, o Britão, o Britão também, também muito bom pra mim. É um rica pessoa e o... aí eu não esqueço o nome dele. Tem um detalhe, né? Tinha um pessoal da paróquia, tem um pessoal... tinha um pessoal da BB, né? Isso era muito legal. Agora, como é que era a rotina, Cascudo? Tu chegava, ia no açougue, comprava carne, como é que é isso? Te falavam, ah, quantas carnes, quantas pessoas são, como é que era? Ah, quantas pessoas eram, mais ou menos, as pessoas com iam, dava quantinho de carne, tudo direitinho. Aí eu dava pra ir direitinho, né? O... ia no açougue, ia na... o ex ia pra mim também, também, primeiro, né? Depois, tudo é assim, né? Tudo é ligeiro. E aí pegava o quê? Picanha, salsichão, o que o pessoal gostava? Só picanha, alcatma, a minha, né? Colchão de dentro, né? É só carne ruim, né? Só carne ruim, é rico, né? Rico é isso aí. E eu vejo quando tu fala, tu te emociona, né? Né, Cascudo? Aí, o... qual é o outro cara também que eu tenho lá? Tem várias, várias pessoas. E aí, como é que era, Cascudo? A cervejinha só depois que fizesse pronto ou antes também tinha um pouquinho? Só depois que eu terminava o meu serviço. Tramava o meu serviço, aí sim. Aí eu bebi um traguinho, né? Mas não muito, não muito também, né? Mas nunca perdi um churrasco, cara de negócio de bebida, cara de farta de tomar trago demais, não. Não, 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 não. Graças a Deus. Vinte e poucos anos, ou trinta e vinte e poucos anos sem ação do carne sempre e nunca deixei ninguém mal na mão, né? Casamento, festa, aniversário, né? Tudo que é lado. Foram quantos anos de churrasco? Eu... eu acho desde 14 anos. E hoje tá com 68? 68, 68, né? Mais de 60 anos aí, mais de 50 anos no churrasco. Mais de 50 anos, né? Mais de 50 anos. Estou trabalhando na paróquia, na... Pra todo mundo aí na volta, todo mundo, né? Todo mundo aí. Você morou aqui em Tapes, Cascudo? É, sempre moro aqui em Tapes. Eu vim pra cá com 14... com 12 anos. Pra cá com 12 anos. E tô até aqui hoje. Vim cá só pra aniversário e fiquei aí. Pra sempre. Casei, tudo aí. Fiquei aí. Hoje tem teus filhos, tem um botão, tem a turma toda. Tem o Sérgio, é, perdeu um filho, agora eu tenho esse outro, né? E já sou viúvo também, já sou viúvo também, né? Aí, peço minha mulher aí e continuo sempre à vista, né? Sempre à vista. Eu vejo que te emociona a relembrar as histórias, né, Cascudo? Muita lembração, né? É, né? Muita coisa. Cascudo, vamos voltar no tempo, né? Vamos voltar aí a uns 20 anos. No momento que tu tava assando ali, o que tu gostava mais? Porque sempre vem o pessoal puxar um papo com o churrasqueiro, o pessoal quer ali pegar um salsichãozinho. O que tu lembra mais dessa época? A gente voltando lá pra trás, Cascudo? Olha, eles sempre gostavam, sempre o aperitivo. Salsichão, aperitivo, carne de gado, de picanha, fazer um picadinho pra eles, né? Aí, tudo que eu fazia pra eles, tudo de bem, né? Tudo de bom pra eles. Tem outro cara também, o seu pai do Faustão. Pai do Faustão. Ah, o seu Dornelis. O Dornelis também, né? O seu Paulo Dornelis. Um foi bom pra mim também, bom pra mim também, né? Era um pai pra mim. O seu Bruno Tirang, o seu Bruno Tirang também, né? Era um cara legal também pra mim, sabe? O seu Bruno Tirang, né? Seu Paulo Dornelis, depois que te adotou, também adotou o botão, né? Adotou o botão, adotou o botão depois. Aí, pegou o botão dele pequenininho também, né? Pra assar pra ele. Eu não acho pra ele agora que eu tô parado, né? Me assar. Parei um pouco de assar. Isso, né? Aí, eu deixei só pro botão. Dá pra ele, né? Dá pra ele, né? Esse fato aí é interessante mesmo, da gente voltar na história. E o legal, né, Cascudo, é ver que depois de todo esse legado de parceria, de prestação de serviço pra paróquia, muitas vezes pra prefeitura, pro Banco do Brasil, né? Depois de tudo isso, é ver que o botão, que é teu filho, segue também nessa profissão assando e participando. Sempre comigo. Assim eu vou com ele, assim eu vou com ele, às vezes eu não vou. Aí eu digo pra ele, sempre, sempre dou conselho pra ele. Ai, meu filho, faz tudo direitinho, tudo direitinho como o pai faz. Pra não passar, não deixa passar, o pai passa vergonha, né? Passar vergonha em tudo, ficar bem por aí, assando carne, né? Aí ele, tá, pai, pode deixar que eu fico cuidando, né? Esse é o conselho que tu dá pro teu filho? Fizou sempre pro meu filho, sempre, né? Pra assar direitinho, o quê? Tinha um serviço de boi e bebe, boi e bebe então, né? Aí fica quieto comigo, assim, se eu tronquei comigo, né? Mas não adianta, né? Guri é guri, né? É novo, né? Isso aí, né? Isso é bacana, né? E nessas churrascadas se construiu grandes amizades, né? Essa é a maior riqueza, né? É, com o Renan, o Renan também. Renan Cardoso, né? O casamento do Renan Cardoso. Pô, o casamento maior que eu acertei hoje no Tapes. O Renan Cardoso, né? Mas foi lá no Náutico, foi lá no Náutico ainda. Nem tava pronto no Náutico ainda, né? Nem tava pronto no Náutico. Foi dois casamentos bem grandes aqui, o Renan e o Zezé. O Zezé. Foi o maior casamento que eu acertei hoje. Casamento aí no Tapes. Quer dizer que então, que no casamento do nosso Renan Cardoso, da Rádio Tapens, foi lá no Náutico, churrascada? Foi lá no Náutico. Foi gente de Campo Bom, de tudo que é lugar, né? É... Cuidou quase tarde, as pessoas inteiras, né? É mesmo? É, quase tarde, as pessoas inteiras. E tinha o quê? Picanha, essas chãs, tu lembra? Picanha. Ah, ovelha bastante, ovelha bastante. Tudo que é coisa boa que tinha, né? Champinho. Ovo bastante, né? Isso foi dois dias de festa. Dois dias de festa. Esse foi o maior casamento que eu acertei na minha vida. Até aqui em Itá foi o maior casamento. Do Renan Cardoso. Do Renan Cardoso e do Zezé. Do Zezé da Dona Atida ali, da Dona... Ah, sim. O seu José Odir Soares. O José Soares também ali, também. Que era dono do corpo. O Zezé com a Cássia na época, né? É, aqueles dois. Foi um baita casamento também, né? Foi um baita casamento também, né? Foi um baita casamento, foi lá no CTG. No CTG. No CTG, é. Se a gente, então, guardar no coração as memórias e voltar aos eventos, os dois maiores casamentos, então, foi do Renan Cardoso, da Raios Tapense e do Zezé ali, da Dona Atida. É, da Dona Atida. E tu lembra do casamento do Renan Cardoso lá? Pessoal dançando, festejando? Dançaram, fizeram bastante folia, né? Durou dois dias a festa, né? Durou dois dias a festa, né? Bem legal, bastante, né? Sempre, sempre por isso, né? E o Zezé, da mesma coisa, o Zezé, da mesma coisa. Quando você teria... O tempo do CTG era churrasqueira... Era no chão? Era no chão, toda aberta. Ah, era no chão? No chão, toda aberta, só no chão. Era aberta. Era só tijolo. Só tijolo, só e mais nada, né? Agora não é igual antigamente, hoje é, né? Que é moderno, agora é melhor, né? Passar, né? Duas coisas. Qual era a especialidade do cascudo, salsichão, coraçãozinho, picanha? Olha, pra mim, tudo que era a qualidade de carne de vinho. Que vinha morrível, que vinha morrível. Cara, que vinha morrível. É tudo que... Tudo se emociona ao falar, né? É, a gente se lembra de tanta coisa, né? Tem tanta foto lá, tanta foto que eu tenho lá. Dessas dúvidas, desses colegas meus... E aí, mas lembro dos meus colegas também, que me deixaram também, né? Que saíram sozinha. O Pedro, o Marciano, o parceiro Marciano, o parceiro Augusto, né? Todos eram meus companheiros, né? Eles, que eu aprendi a assar com eles, né? Outros casamentos que eu não posso esquecer também é o Soshirang, Soshirang, Soshirang. Soshirang é um pai, foi um pai pra mim, né? É, vai, era um pai pra mim, Soshirang. Bom, pra finalizar então aqui, Cascudo, qual a mensagem que tu deixaria às pessoas que trabalham uma vida inteira honesta? Porque a gente tá trazendo aqui exemplos do bem. Aqui em TAPES, pra TAPES, qual a mensagem que tu deixa, assim, pra quem trabalha honestamente uma vida inteira? Pra quem a vida é toda? É, pra todos, né? É pra todos. Não tem, não posso escolher, deixar um pra trás, que é bravo, né? Aí fica bravo comigo, né? São tudo bons pra mim, tudo se for bom pra mim. É tudo bom, tudo legal. A vida inteira honesta e dedicada às pessoas? Exatamente, tá. Ah, eu tomei o seu Neri também, não pode tirar pra trás também. Ah, o seu Neri Vieira, né? Ele também, também. Cansei de assar pra ele também. E trabalhei muito tempo com ele também. Trabalhei uns 15 anos com ele, mais ou menos, né? Seu Cascudo, muito obrigado pela entrevista. E hoje, nessa noite de segunda-feira, agora na próxima segunda-feira, nós já estamos colocando no ar na TV Lagoa, na Lagoa TV, relembrando suas histórias. Tá, muito obrigado, então, pela minha parte, né? E esquece, não pode, não posso meola, tudo, descobertar, né? Ah, sim. Deu pra lembrar várias histórias aí. Várias histórias, né? Tá, obrigado. Nós estamos aqui, diretamente da Única, no centro de Tapes, e vamos mostrar a coleção Primavera-Verão. Essa polo aqui, por exemplo, você encontra ela por cerca de 80 reais, com ótimas condições de pagamento, em seis vezes, sem entrada. Esse chinelo aqui da Mormai, por apenas 40 reais, você tá levando com as melhores condições de pagamento, tudo em seis vezes, sem entrada. e você já sabe onde deve passar aqui em Tapes na região, nas lojas Única, onde você pode levar essa camiseta e também essa bermuda. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp. 99695 0725 Chegue no seu peso ideal, com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. A partir de agora, quem sofre com dores nas costas, dores na coluna e dores de cabeça, pode procurar o quiropraxista James Bauer. Ele está anunciando um novo consultório, que vai funcionar diretamente no Pontal Center, prédio ao lado do Parador Pub, na rua do Ministério Público e do Foro. Passe agora mesmo e marque uma consulta, anote o telefone e o WhatsApp. 99677 8480